Olá turminha de lá! Sabe quem está do lado de cá? Olha, é o Daniel e eu, Onan Silva Poetisa do Cuidar. Eu estou aqui para convidar você para assistir uma história muito legal. Essa história eu contarei no dia 11 de junho, às 13h30, num programa muito legal chamado Histórias em Casa, do Sindicato dos Escritores. Sabe onde você vai me encontrar para assistir a história? No Facebook do Sindicato dos Escritores e no Instagram também do Sindicato dos Escritores. Gente, eu nem falei o nome da história, né? Então vamos saber o nome dessa história que tem o Daniel, que tem um estranho. Sabe qual que é o nome da história? Olha aqui, olha, a Quadradinha de Gute. É isso mesmo! Gente, tem Quadradinha de Gute. O que é isso? Eu vou contar tudo para você no dia 11 de junho, às 13h30. Eu aguardo você, sua mãe, sua coleguinha, seus professores. Ou seja, chama muita gente, gente, para assistir essa história. Essa história é muito legal. É muito legal e eu espero você, tá bom? Combinado? Até lá!